Eu tenho quatro filhos, sou casado já há seis anos, graças a Deus. A gente passa essas dificuldades de concorrer a uma vaga de emprego e dificuldade que eu tive de ir em outras empresas fazer teste e não passar. E aqui eu tive esse privilégio de passar no teste. Olha, rapaz, eu creio que sim, que esse serviço aí, pelo que estou vendo, parece que está caindo do céu. Sinceramente. Eu tenho dois enteados e um filho. Três filhos, no caso. São todos meus. Tem escola, tem tudo. Eles têm que se formar profissionalmente também. E para isso depende dos pais, como eu dependi dos meus pais. Olha, essa é uma coisa que eu já estava até desesperançoso, né? Eu achei que ia ter muita dificuldade. Mas quando você encontra pessoas que interagem por você e te empurra de volta ao mercado de trabalho, você sente um pouco mais de apoio para você. E para mim foi maravilhoso. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Agradecido também, claro. Ah, cheguei aqui cedo, mas 5 horas da manhã, mais ou menos, para pegar a senha, direitinho. E surgiu essa oportunidade agora para motorista. Eu estou aproveitando, graças a Deus. Entendeu? E fazemos com muito gosto, com muito amor, com muito carinho, com muita vontade. Ficamos felizes. Torcemos junto com o aprovado. Quando a pessoa descobrir o aprovado, a alegria é geral aqui. Estamos juntos. Tchau, tchau, tchau.